Em Minas Gerais, se eu falar do Remo como adversário do Cruzeiro, todos vão lembrar de 1994 quando o Remo ganhou do Cruzeiro por 5 a 1 no Mineirão. Mas aqui em Belém, quando se fala de Remo e Cruzeiro de goleada, isso remete fatalmente a 1977. Remo 4, Cruzeiro 0. As imagens não são tão boas, são imagens que ficam para mero registro, não são imagens com tanta qualidade, mas mostram o gol do Mareco e 3 gols do Bira naquela vitória do Remo por 4 a 0. O Cruzeiro que nós temos hoje é uma caricatura do Cruzeiro dessa época. Nessa época, em 1977, o Cruzeiro era campeão de tudo. O clube é extremamente poderoso, respeitado, mas o Remo estava numa tarde muito inspirada no Baenão e se deu muito bem. E é no Baenão, hoje 7 da noite, que Remo e Cruzeiro se reencontram. Esse jogo aí, de 1977, foi o primeiro jogo de Júlio César, ponta esquerda, como atleta profissional. Jogador do Flamengo, das categorias de base do Flamengo, que veio para o Remo, estreou justamente nesse jogo e foi o craque do jogo. Só faltou fazer chover. Júlio César está conosco. Aquela foi a partida da minha vida, viu? Porque cheguei em Belém, uma quinta-feira e num domingo nós precisávamos de vencer o Cruzeiro multicampeão, campeão brasileiro, libertadores, com jogador de seleção brasileira de 4 a 0. Foi uma missão e tanta, só que nós tínhamos um comandante maravilhoso, o Sejão Bemeira, não é? Foi meu primeiro jogo como profissional. A oportunidade que me deram. Porque o que aconteceu, galera, nós metemos 4 a 0 nos caras. Foi incrível! Grande, Júlio César. A camisa do Júlio, ele guarda a camisa do primeiro jogo dele, olha aí. Muito bacana. De 1977. E o Nelinho que marcou o Júlio César não esquece aquele jogo, ele próprio justifica. Então, quando começou o jogo, Cruzeiro e Remo, o ponto esquerdo era o Júlio César e eu não conhecia, não sabia quem era. E aí, quando ele partia para cima, eu não sabia para onde que o cara ia, eu digo, pô, que cara bom, né? E aí o Dutra veio e conta que eu pedi a ele para que ele falasse com o Júlio César, para o Júlio César não partir mais para cima de mim. Eu não lembro de ter pedido isso, mas se eu pedir, eu acho ou o Dutra não falou com ele, ou se falou, ele não atendeu o pedido do Dutra. O fato é que veio o segundo tempo, meu amigo, o cara veio pior ainda do que no primeiro. Eu não vi a cor da bola, entendeu? Então, foi um passeio que realmente eu jamais esqueci, principalmente quando os amigos do peito, como o Dutra, vêm me lembrar isso aí. Se pudesse entrar e sair desse jogo, olha, eu arrebentei. Joguei muito e peguei os maiores laterais que eu vi jogar, que era o Nelinho do Cruzeiro, né? E esse dia eu estava assim, sabe, o Papai do Céu me abençoou e deu tudo certo. Aí os personagens do nosso baú.